Olá gente seja bem-vindos a mais um vídeo do canal e como foi o domingão dos dias das mães da Juliette a paraibana que arrasou no casamento da amiga Camila de Lucas abriu sua casa para receber Pouca sua mãe e sua filhinha a recém-casada Camila de Lucas Itainara a gente está contando os babados de ontem disse Ju com a casa cheia para o almoço do dia das mães e todas elas ganharam flores pelo seu dia Dona Fátima toda alegre ao ver a Camila de Lucas e surpreendeu a todos ao falar que estava torcendo para a blogueira Essa é a madame Eita 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 Papé bem né mulher Ah tá, botou até batom Sim aí, já ligou para o março e até o velho Ah, ah Agora vou soar aqui muito grande, vou soar em duas vezes E se fizer um pouquinho Olha aí ó, Ronan trouxe flor para todas as mães E eu ganhei uma para não dizer que eu não sou mãe Porque eu não parei seu churrasco, não sei Olha aí, todo mundo ganhou flores Ronan que trouxe mãe Esse é o cuscuz, aquela ali é a pedica Ei pediquinha Papá Camila, tira uma foto que eu sou fã dela Tu torcia pro Camila, abre o jogo Olha aí ó Mãe era Tim Camila de Lucas Todo mundo descobriu Eita com muito BBB isso aqui, a gente de roupão Aí tá as três aqui Aí tá Nara dizendo que ela assim Que pior que ela entrou, ela entrou na casa, não foi papo Duas vezes já Aí porta pra ela, ai eu não quis ver Ela não quis ver Você não teria coragem, tem nada Tu acha que tu ia ser cancelada? Depende Não, eu digo logo Quando entra alguém que eu conheço ou que eu sou amiga Eu digo ó, pá agora fez merda É sua, não tem risco Eu não defendo nem minha mãe se fizer coisa errada Comigo é assim Olha só, nada melhor Um casal de um rato e conchinha Olha, eu sei tô escalando O outro de conchinha Os outros dois ali E eu e Tanhara o quê? 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 Oi? E eu e com três metros Caraca São os testemunhas É real, é real É real A Tanhara vem aí, viu? A nova versão da Tanhara Vocês nem sabem Família é muito unida E também muito oriçada Briga por qualquer razão E acaba pedindo perdão Abirraçada, abirraçada Eu também quero abirraçada Eu também quero abirraçada